Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital. Agora com o exercício 19.41 da quarta lista de exercícios de teoria cinética dos gases e fusão e difusão. Então o exercício pergunta sobre usando as condições do exemplo 19.9 do livro e admitindo que a amônia se difunde através de uma atmosfera de letra A, hélio, e letra B, hexafluoreto de enxofre. E ele pergunta se a difusão será mais lenta ou mais rápida do que no ar. Bom, então a amônia em hélio, nós precisamos calcular a massa reduzida do sistema, é esta aqui, 3,24 vezes 10⁻³ kg por mol, usando o raio do hélio e o raio da amônia, e calculando a densidade numérica através de ρ igual a peso do RT, obtendo 40 de 897 mol por metro cúbico. Substituindo os valores na equação de difusão corrigida para a difusão mútua, substituindo os valores de raios, os valores de massa reduzida, de temperatura, de densidade numérica, e resolvendo numericamente, obtemos 3,752 vezes 10⁻¹, o quê? Kelvin com Kelvin com Kelvin a menos 1, mol com mol a menos 1, ficamos com a raiz quadrada de Joule por quilograma, e 1 sobre metro ao quadrado, mol por metro na menos 3. Resolvendo a raiz quadrada de Joule por quilograma, já fizemos isso antes, nós ficamos com 1 metro por segundo. E resolvendo essa outra parte, ficamos com mol na menos 1. Então, resolvendo isso, a multiplicação desse termo por esse outro termo, nós ficamos com 1 metro ao quadrado por segundo por mol. Como nós precisamos retirar esse mol, nós dividimos por 6,0221 vezes 10⁻³ e obtemos uma constante de difusão mútua do sistema amônia em hélio de 6,23 vezes 10⁻¹⁵ m² por segundo, ou 6,23 vezes 10⁻¹ centímetro ao quadrado por segundo. E agora a amônia em hexafluoreto de enxofre, mesma coisa, calculo a massa reduzida do sistema e substituo os valores na equação, numericamente, 1,332 vezes 10⁻¹⁹, o quê? 1 metro ao quadrado por segundo por 1 sobre mol. Dividindo por 6,02 vezes 10⁻³, obtém 5,513 vezes 10⁻⁶ m² por segundo. Isso daria 5,513 vezes 10⁻¹ centímetro ao quadrado por segundo. Vejam que o valor do hexafluoreto de enxofre é muito menor do que a amônia em hélio. Então significa que em hexafluoreto de enxofre ela se move bem devagar.